Eu queria começar com esse assunto da criminalidade, porque você que está em casa, quem não se lembra daquela velha conversa do pessoal que morava nas grandes capitais ou nas grandes cidades e falava que ia mudar para o interior do estado procurando tranquilidade, procurando sossego. Muita gente fala que vinha morar no interior do estado de São Paulo e podia deixar o carro aberto, podia deixar o portão da casa sem cadeado, mas parece que essa realidade tem mudado já há algum tempo. Comerciantes de Guararapes, cidade da região de Arassatuba, que tem cerca de 30 mil habitantes, estão preocupados com a onda de furtos e roubos às lojas da cidade. A Associação Comercial e as Polícias Civil e Militar estão orientando os empresários sobre como prevenir esse tipo de crime. A meta é instalar câmeras de monitoramento no centro para coibir a ação dos criminosos. Só o que restou foi o prejuízo de mais de 40 mil reais. Há pouco mais de duas semanas, esta empresária de Guararapes, na região de Arassatuba, teve a loja de confecções furtada. Os bandidos levaram toda a mercadoria. Agora, sem saber o que fazer para recomeçar, a única saída encontrada por Mara foi abrir mão do sonho e fechar as portas do estabelecimento. É um choque muito grande. É muito difícil. Não tenho nem palavras, sabe? Porque não desejo isso para ninguém. Esta casa lotérica no centro da cidade também já foi alvo de criminosos. Os ladrões esvaziaram os cofres e levaram cerca de 70 mil reais. Diante do medo e do rombo financeiro, seu José Roberto decidiu reforçar o sistema de segurança no local. Passou de alarme sonoro, que é o que tinha e era monitorado. Passamos a monitorar também por câmeras. Quer dizer, é um monitoramento de 24 horas por dia. A onda de roubos e furtos que atinge o comércio de Guararapes está preocupando os lojistas. A Associação Comercial e as Polícias Civil e Militar estão orientando os empresários sobre como prevenir esse tipo de crime. A ideia é instalar no centro da cidade câmeras de monitoramento para aumentar a segurança. Vai ser também em pontos estratégicos da cidade. Dá para você ver o carro que está chegando, está saindo. E passando aqui pelo centro, fica mais fácil você chegar na pessoa certa. De acordo com a Polícia Militar, o patrulhamento em pontos estratégicos do comércio vem sendo intensificado pela corporação. Mas o capitão da PM diz que apenas isso não basta. Segundo ele, é preciso que os próprios comerciantes dificultem a ação dos bandidos. Recentemente realizamos também uma reunião com a Associação Comercial onde transmitimos as informações que a polícia tem observado nas ações registradas para que todos possam voltar a instalar essas defensas aos seus estabelecimentos que facilitam e retardam a ação do criminoso e desestimulam também, assim como os alarmes, que seria muito importante, e também a monitoração através de câmeras. E olha, que a violência migrou das grandes capitais para as cidades do interior já não é novidade, né? Mas isso em cidades de médio porte. Uma cidade como Araçatuba, de 180 mil habitantes, mais ou menos. Cidades como Rio Preto, que é maior ainda que Araçatuba, como Presidente Prudente. A gente já sabe que já a violência não é exclusividade mais de grandes capitais. Mas a gente está falando de Guararapes, que tem cerca de 30 mil habitantes. E essa proposta de colocar as câmeras ali no centro da cidade é uma proposta interessante, mas tem que partir do bolso de quem? Do comerciante, que já paga o imposto? O Estado não vai ajudar de nenhuma forma a ajudar a proteger o cidadão? A segurança é dever do Estado. Porque o comerciante, além de pagar o imposto que ele tem que pagar, ele ainda tem que tirar dinheiro do bolso para colocar a câmera para a própria proteção. Então é complicada a situação que está acontecendo em Guararapes.